Nas nascentes do Rio Capanema Sudoeste do meu Paraná Despontou sobrancelha a cidade E um celeiro da pátria será Tanto abrigo de povos diversos Com um grande e feliz coração Orgulhoso hoje ao mundo apresento Minha terra, meu céu, barracão Quanta fé, quanto a dor que o mundo traduz Nestas flores que apontam o caminho de luz E a senhora aparecida... E a senhora aparecida... E a senhora aparecida...